Nós jacaré, jacaré Pra você não esquecer É mais um controle pê Ai, esse playboy que não dá conta de você Vem pro peãozão, cê vai ver o palco Amor, a luz da lua, minha pele na sua Nós dois lá no mato, a noite continua Vem, vamos fazer bebê Gostou da foguete se parecer com você Caminhonete vira motel Só nós dois na nossa lua de mel Vai sentar pro bruto, vai ficar pro bruto Mas tenha cedo, que os bem vai ficar maluco Vai sentar pro bruto, vai ficar pro bruto Vai sentar pro bruto, vai ficar pro bruto Vai sentar pro bruto, vai ficar pro bruto Mas tenha cedo, que os bem vai ficar maluco Vai sentar pro bruto, vai ficar pro bruto Vai sentar pro bruto, vai ficar pro bruto Lançou mais um beat, jacaré, jacaré, jacaré Vem pro peãozão, cê vai ver o palco Amor, a luz da lua, minha pele na sua Nós dois lá no mato, a noite continua E vem, vamo, vamo fazer bebê Gostou da foguete se parecer com você Caminhonete vira motel Só nós dois na nossa lua de mel Vai sentar pro bruto, vai ficar pro bruto Nós temos a senha, que os bem vai ficar maluco Vai sentar pro bruto, vai ficar pro bruto Vai sentar pro bruto, vai ficar pro bruto Vai sentar pro bruto, vai ficar pro bruto Nós temos a senha, que os bem vai ficar maluco Vai sentar pro bruto, vai ficar pro bruto 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 Amém.